Continuando com o programa de Enta Nossa, de sábado, dia 20 de dezembro, o António Botelho vai voltar para a semana com uma daquelas receitas que vai nos ajudar a limpar todo o que nós vamos comer entre este fim de semana e o próximo fim de semana e depois também a passagem de ano que vem logo a seguir. Vamos agora apresentar mais uma festa de Natal que teve lugar também na nossa comunidade, a festa de Natal do Sindicato dos Carpinteiros, local 27, que teve lugar na sua sede com um cóctel. O Sindicato dos Carpinteiros, distrito Ovo Ontário, ofereceram uma recepção de Natal no seu salão principal, Paramount Special Venue. O Distrito Council dos Carpinteiros é composto por 16 sindicatos, locais afiliados do United Brotherhood of Carpenters e merceneiros em toda a província. O salão estava lindíssimo decorado para o cóctel, informal e organizado para os convidados. Estavam presentes muitos dos diretores, representantes, fornecedores e famílias para conviver neste encontro anual. Por toda a sala encontrava-se várias estações com comida para todos os gostos. Alguns políticos também passaram por este convívio, incluindo o Ministro de Finanças do Ontário, o luso-canadiano Charles Sousa. O Sindicato dos Carpinteiros representa mais de 20 mil homens e mulheres que trabalham numa grande variedade de profissões na construção. Com o seu sofisticado centro de treino, com os melhores programas de aprendizagem e de formação, há muitos poucos trabalhos relacionados com a construção, que não incluem membros dos carpinteiros District Council do Ontário. E um Feliz Natal a todos os membros do Sindicato dos Carpinteiros Local 27, os seus diretores e familiares, que também são os nossos patrocinadores. Por acaso, o nosso Ministro das Finanças da província do Ontário, que é português, que é o Charles Sousa, também esteve presente nessa festa de Natal e logo a seguir, uns dias depois, ele também fez a sua oferta de Natal ao Food Bank de Mississauga. Foi lá onde ele entregou muitos perus. Mais de 500 perus do Ontário foram doados ao Banco Alimentar de Mississauga. Charles Sousa, membro do Parlamento para o Mississauga Sul e voluntários da sua comunidade, entregou um caminhão cheio de perus ao Mississauga Food Bank. Os perus, todos criados no Ontário, serão distribuídos para famílias carenciadas por meio do Mississauga Banco Alimentar e do Compass Food Bank de Mississauga Sul durante a época natalícia. Este é o sexto anual Charles Sousa Turkey Drive, que este ano engariou 18 mil dólares, que foi o suficiente para comprar mais de 500 perus como parte da iniciativa To Us The Bike Before Christmas Holiday Fundraising Campaign. Os perus foram adquiridos à companhia portuguesa ACD Meats. Desde 2009, esta iniciativa de Charles Sousa doou mais de 3 mil e 500 perus, que representa mais de 110 mil dólares no valor de doação de campanha de Natal. E, you know, a comunidade, não há muita solicitação, cai para fazer as contribuições. É eles que gostam de fazer isso, eles que inspirem nós. E eu estou muito, 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 muito obrigado. E, Chris, tudo bem com o Banco Alimentar e o grande trabalho que vocês têm feito em Compass, em nossa comunidade, em São Mississauga. Muitas famílias relyam em você. Vocês estão muito, muito, muito. Obrigado por você. Obrigado. 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 Parabéns pela esta iniciativa ao Charles Sousa, ao nosso Ministro das Finanças, e também quero felicitar todas as pessoas que estão na política e aqueles que votam. Aliás, então, isso é toda a gente, não é? Porque toda a gente deve utilizar o seu direito do voto, que não é um privilégio realmente que nós temos e isso é sempre muito importante. Atenção a todos, boas festas! Vamos agora apresentar mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois continuar com a programação de hoje. Atenção a todos, boas festas! Atenção a todos, boas festas! Atenção a todos, boas festas!